Deu TP. Hum, interessante. Eu tenho que voltar lá pra... Pra cidade normal pra poder coisar, né? Entregar a missão. Me dei item. Pode ir pra baixo. É no Magister Kudjala. Eu peguei de itens aqui. Que negócio. Só tem vender. Aí, se eu quiser uma arma melhor, não tem como forjar ou comprar. Vira nos 30, eu não consigo. Pô, pior que eu não consigo arma melhor, mano. Preciso de dano mágico. E nenhuma arma que eu pego tem dano mágico. Que porra. Esconderijo, que porra de esconderijo esse? É um baú. É só botar baú. Pra que esconderijo? Vou pegar. Hum, itens. Entendi. Vamos ver. Caraca. Caraca. Ah, entendi. Pode comprar armas de outros jogadores. Legal. Caraca. Meu Deus velho, eu... Legal. Vou lhe pegar um banheiro e levando um café. Eu tô virando professor da primeira série, né, velho. Quantidade de criança atrás de mim. Tem uma carência ali, mano. Vender itens. Vamos vender os itens. Não quero ficar sobrecarregado de novo. Não quero ficar sobrecarregado de novo. Limpa. Não quero ficar. Eu vou comprar um tempo. Amém. 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 Onde que vai no... Onde que vai no chão? Incrível. Incrível. A gente vê o tempo. Boa. Vamos lá. Então vamos continuar lá da cidade então. Doni Torp. Doni Torp. Torp. Comprar mercenário corpo a corpo ou longo alcance? Comprar mercenário ou de corpo a corpo ou longo alcance? Comprar mercenário ou de corpo a corpo ou longo alcance? Um bonequinho parece um avatar. Ah, é só pra lembrar. Dá pra usar o controle. Muito bom. Bom, né? O controle tá conectado aqui. Só mexeu o analógico e dá pra usar o controle. Ah, interessante. Aí o mesmo controle automático ele muda pro controle. Não. 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 tem mais quest aqui para ele por aí pelo menos não de repente vou liberar ele com os leves eu vou ouvir a manhã eu acho que aí Ai ai, eita Fala que você vai dar puta Filho da puta Vi agora Caramba, o bicho já tá lá no outro mapa já, mano Tô ao lado Ai, filho da errada O que é que? Velho da puta Fala, o que é que? Fala 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 Nóveis Relíquias Baneiro Relíquias Opa, apada das minhas Granades O que é ele? E tu? Oh, bosta. Tá com minha? É nóis. Bora. Tô travado, hein? Uhum. Calma que agora vai travar mais. Sim, fala. Como é que pode, né, cara? É tanto pixel que nenhum computador não conta. Oi? Mano. Olha aí, olha aí. Deus livre. Olha a bomba. Tá legal que meus esqueletos, eles saem rushando, tá ligado? Não vi o portal aqui. Eu tô ali buscando os itens, pegando do chão e eles tão rushando o bagulho, filha da puta. Esse respeito, velho. Os esqueletos não me respeitam mais. É. 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 eu consigo ir para a cidade e eu consigo mexer no inventário tudo mas eu não sei o que que houve senão eu vou ter que pular o cenário e tem que sair do cenário e entrar de novo dá um portal e volta acho que é o melhor a se fazer então isso aqui funciona e torçamos que funcione o mule apressi Aham, foi. Porra, é essa daqui? É, aqui que a gente vai? É, né? Fazer o quê? Esse mapa aqui já sai. O negócio é entrar pro próximo. Olha o Tinker Dink aqui, mano. Ele tem missão. Deixa eu TP aqui já em cima. Corta o baú. Corta o baú. Corta o baú. Corta o baú. O que? Aham. Olha o baú. E a gente dá... Olha, um monte de bicho sim, mano. Boa sorte. Ah, está indo aí. Como é que tu entrou? Ah, não vi ali. E aí, não é? Nada aqui? É só esse bagulho pra pegar, hein? Jamais correrei, mano. Não corro da batalha. Prefiro morrer do que perder a vida. É certo. Eu estou falando que esses bichos são pistolas, velho. Eles nem esperam eu catar os bagulhos e eles já saem correndo pra dar porrada nos outros. Ah, morreu o dinoso. Morreu? Onde que tu morreu? Bem à direita. Meu Deus. Ah, mas tu não pode ver uns inimigos que tu quer morrer, né? Olha onde tu foi te enfiar, rapaz. Olha a lagadeira que dá no jogo. Eu vou ficar com essa porra desses bichos. Cadê tu? Olha que tu morreu, Fnath. Da esquerda e da direita. É buga. Vem. Taca a porta. Boa noite, meu querido. Se cuida. Tu também, mano. Boa noite pra não ser pra tu. Caralho, que porra é aquela? Tem um porquinho ali passeando, velho. Vou até tirar um print. Eu botei o porquinho ali, pô. Caralho, que porra. Tem uma papiga ali, cara. Que isso? É um lag? Cara, dá uma lagada porque o jogo é mais otimizado, né, parceiro? Esse jogo novo aí, velho. O novo. Esse jogo indie aí que os caras não... Sabe? Não otimiza? Dá, dá, dá nisso. Dá uns lagzinhos. Eu tô curioso pra saber o que que vem depois do level 100, mano. Isso sim. Como é que é? E isso aqui, velho. Eu tô curioso pra saber o que que vem depois do level 100, mano. O que acontece com o game. Porra. É, teoricamente é, né, mano. Mas no final das contas acaba não sendo. Muita informação na tela. Cara, agora que eu... Agora que eu fui perceber. Olha só. Chega aqui. Eu tô aqui contigo, pô. Olha aqui. A gente tá em cima num pedaço de chão flutuante, cara. Ah, sim, sim. Meu Deus. Eu não tinha percebido. Um dragãozinho aqui, mano. E isso, mano. Aqui, ó. Achei essa... A saída, a entrada. Sei lá que porra. O próximo mapa ali. Não vem com essa porque no Diablo 3 tem um mundo de vaca. Tem um mundo de arco-íris. Enquanto não, vem criticar o jogo. Tem um cara que pega e fala assim. Bah, eu curto pra caralho o Diablo 2. Cara, não vai ficar muito longe de gostar desse. Outro palafão parece que o Diablo 2 já é um leak. É um termo assim de gráfico. Jogabilidade. É bem hack and slash zone mesmo, entendeu? É como qualquer Diablo. Uhum. Porquinho aqui, mano. Muito bom. Ai. Ai. Pula. Quase que eu tomo. Nossa. Vai dormir, Luiz. Vai, vai. Para de me atazanar com essa... com essa palhaçada. Ai, eu só quero ver se não tem level 101. Ai, eu quero ver o que tu vai fazer. Pô, achei dois portais agora. Ai, mamar. Agora tu espera, né, filhão. Tô fazendo coisas importantes. Tô dando coisas muito importantes aqui, catando minério. Porra. Porra. Eu tava indo pra esquerda ou pra direita? Pra cima, esquerda. Então eu vou pra direita. Só pra... garantir que tudo será feito aqui. Agora eu tô indo pra esquerda. Cara, tem um monte de baú aqui, mano. Como é que tu me passa nos bagulhos cheio de baú? Eu, como é que eu vou entrar ali agora? Eu do pecado. Que desgraça é essa? Como é que eu vou estar com a segunda parte? Que desgraça é essa? o bicho de vida aqui, velho. Que porra é essa? Caralho, ele droppou um monte de coisa, velho. Aonde? Tava aqui na portinha do lugar que eu... Aqui, ó. Tava nessa porta aqui, matei ele. Agora, como é que eu vou entrar ali, mano? É ali pro baixo. Como assim ali pro baixo? Quando eu entrei, foi por aqui. Tá fechado aí, porra. Meu, eu não acredito. Tu entrou aqui e daí agora não tem mais o piso pra eu poder passar e abrir os bôos. Ah, como é que eu ia saber? Não pulei. Tu tem que saber se tu tem chave ou não, né caralho? Não, ele não vai passar por aí. Nem fudendo. Onde é que tá ficando dois coisas? Tá, um tá aqui e o outro tá em cima? O quê? O portal? Não, o outro tá lá embaixo. Tu não disse que tinha dois? Então, o outro tá lá embaixo. Não, mas é diferente? É diferente mesmo? Não é o mesmo mapa que a gente tava? Deixa eu abrir o mapa aqui. Cadê? Não, o que tá bem lá embaixo. Ah, se bem que eu não coisei, né? Não, não é o mesmo. O mesmo? Não, não é o mesmo ali, ó. Não, não. Tá, tá a guria do poço ali, ó. A guria do poço? Uhum. Olha a guria do poço, caralho. No portal, eu entrei. A guria do poço, caralho, mano. É outro mapa. Eu tô aqui. É que não tinha dois, né? Eu achei que tipo, o de cima era um diferente e o de baixo era o mesmo. Caralho. Meu amigo, como é que o cara passa aqui demais? Ah, dá pra mim por aqui. Não sei. Ah, quanto é armadilha? Força de armadilha aqui. Tá. Falou eu morrer, né, Fim? Falou eu morrer. Meu amigo, nem fui tudo dentro. Diquei o homem. Caralho. Diquei o homem. Cara, eu entri bem, mano. Tu falou, não vai morrer. Puf. Meu, minha vida foi tipo de mil a zero. Meu amigo. É agora pra chegar no homem, meu amigo. Pera. Só sobe pra direita. Pra esquerda, pra esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, direita. Esquerda, esquerda. É só procurar um monte de bicho que tem tu perto, né? Tipo isso, cara. É sempre assim. É sempre assim. Ó, tu tá... Tu tá em esquerda. Ó, tem as Samaras aqui? Isso, onde tá as Samaras ali. Bem do lado de um tronco ali. Um pedaço de tronco aqui, cortado. Um pedaço de tronco, cortado. Vai pra direita, vai pra direita agora. Aí, ó. Sobe um pouquinho. Mais pra direita. Aí, 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 aí. Volta, volta um pouquinho. Vai bugar de novo, vai vendo. Volta um pouquinho só. Aí. Aí. Porra, ele não bugou. Coisa é bom. Vai chover, cara. O que que tem que aparecer, mano? Ó, tem escadinha aqui, ó. Eu ouvi, eu ouvi. Mas tem mais coisa pra fazer. Eu tô com uma quest pronta, velho. Mas não lembro pra gente ter que entregar essa bosta. Aí, INA, ela... Ah, ela tá pegando uns copos de café, velho. Copos de café. Pô, nível 23. Tá ficando fortinho. Um braço. Ah, porra. Depois eu vou dar um baita de um packzão, né, velho. Pra upar. Tô com uns quatro pontos pra gastar. Tô estocando pontos aqui. O fato é que eu não consigo trocar de arma, velho. Não pego uma arma melhor, velho. Ah, porra. É muito bom você. O legal foi. Essas bazucas todas. O legal foi dizer que você não vai morrer, o cara vai morrer. Ah, tu me zicou até a última. Temos aqui. Foi competência sua, meu parceiro. É. Sempre. Cara, quando tu morre, é competência sua, mano. Eita, tem outra aqui, ó. Eu tô vendo aí parado. Aqui tem outra, ele quer. Meu amigo, não é que tem uma Samara aqui embaixo. Samara de asa. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos nessa dungeon. Essa aqui eu tô curioso. Samara de... Ué, tá curioso por quê, mano? Só porque tem uma caveira gigante na porta. Porra. Meu amigo. Caralho. Nossa senhora. Que lagô. Não é de zelos, não? Vou pegar os itens aqui. Não é de zelos. Eu não tenho ideia, meu jogo por alguns segundos, rodou em slow motion, tá ligado? É, é, exatamente. Eu trouxe um arco decente, pelo menos. Ih, adoráveis de Cristian. O que que é que é isso? Vai tudo de fudê, né? Tá bom. Eu acho que fizemos um monte de carambolas aqui, velho. Fufufurufu. Acho que pisamos em tudo. Fufufurufu. Tem outro aqui. Ah, esse aqui já foi. É pra tu. Fodiz. Meu irmão, tô upando demais aqui. Caraca. Meu amigo. Tá de antiga. Olha aí. Low motion. Meu amigo. Quem diria que um joguinho de 500 megabytes daria tanto problema. Tá problema ou não é, né? Fô até emocionado. Ai, ai. Vai, que entra. Olha o outro lado pra se meter em crente, tá velho. Tá morrendo. Aqui tá tudo sob o controle. Porra, velho. Caramba, eu dei de um pulo ali do tamanho do Rio Grande, né velho. E isso aqui, velho? E tu esquece de matar os bichos, né? Só porque é pro outro lado, tu esquece de matar os bichos. E aí, Nia, Jonathan. Sai do... Sai do diabo, mas o diabo não sai dele. Acho que a dança vai enfrentar o boss. Só que cai no RPG de mesa, vai durar 10 segundos na batalha. Porque vai querer passar pelos inimigos pra ir direto no shaft. Vai morrer. Vai, esqueleto, ataca, filho. Boa. Caralho. Ai, que monte de coisa aqui, mano. Tu, 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 tu. Bauzinho, né? Maroto. Mandou... Mandou bem aqui, hein? Sai correndo e não aperta a porra do botão que tem que apertar. Parabéns. Vai de parabéns. Vai de parabéns. E aí, amigo. Ele está protegendo aqui, velho. Tentando subir. Caraca, tem de gema aqui, mano. Não dá pra pular aqui. Meu, tá faltando uma coisa, velho. Pra baixo tem mais mapa. Tem que achar mais um daqueles... Isso. Foi? Foi, foi. Vou pegar os rubis aqui. Mano, encheu o rabão de rubi. Opa! Tem chave de cristal pra cá, peraí. Peraí. Vou pegar aqui. Chave do rubi. Chave do rubinho, mano. Já pegou o portal? Ainda não. Pegando os itens. Eu vou pegar pra lá. Ok, rubi. Opa! Ó, peguei uma besta de ouro. Caraca! Ela é laranja? É de ouro ou é laranja? É laranja. Laranja, laranja. Desprecei. Desprecei mal. Opa! 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 Quer ver que aquele que tá me seguindo, velho. O que eu tava tentando atirar nos meus bichos, velho? Hum? Eu vi que tu tentando atirar nos bichos, tava me seguindo ali. Quer matar meus pets? Ah, é? Na área do susto, né? Ah, agora tem outra ali na frente Que é uma escada Pô, eu achando que tinha um boss aqui, né, mano Não tem a porra nenhuma É... Eu, amigo Aqui, ó, deixa eu ver Mas aí não é a... A faída, a saída, né? Não, 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 isso aqui é a saída Cadê a escadinha que a gente abriu? Ali, ó Tá faltando um item Pra eu completar a missão, mano Um itemzinho só Eu fiz isso aqui, velho Caramba Boa, resetou o bagulho, mano Parabéns Por quê? Ah, não é esse aqui Não é burro por falta de cabeça Menos amarela, tem que colocar Óbvio Eu tava colocando lá no azul Todos eles estão amarelos Aí o... O único que é diferente do que é colocar Entendi, pô Ué É isso Acho que ela vai pegar a Excalibur Mas aí é o crime, né? Claro, deve ser algum item de quest Falta pegar... A Moonshine ainda, mano Ah, tá aqui Agora eu só tenho que achar os NPC, velho Que eu tenho que pegar a porra da quest Que eu não faço a menor ideia de onde esteja Deixa eu abrir o mapa aqui Não, não tá nesse mapa aqui, mano Tá lá no canto esquerdo inferior Vai entregar a quest Pra ele Lá de... Kukonei Eita Agora que eu peguei a quest dele Porra Mas acho que... Vou pegar o tempo Deixa eu ver Eu tô pegando pelo mapa alguns aqui Deixa eu ver É, tem que colocar no mapa mesmo Ah não, mas tem Só pegar no mapa Eu vou entregar Eu vou lá entregar as missões Outro mapa eu tenho uma Que eu tenho que entregar ainda Vem Agora que Oh meu Deus Já que é que eu tenho que entregar A porra da quest Hoje que eu tenho que entregar a quest Pai do céu Opa, e aí Elias Pô, mano Obrigado pela raid, hein, mano E aí Elias Hoje fechou mais cedo do que eu Hoje, né Cara, cadê, mano? Como é que tamo essa força aí? Pô, aí sim Zerou o R8 GG, mano Isso aí O que que tu achou lá? Porra Você te ajuda aqui Apanhando aí, meu filho Aí sim, esse jogo é massa E mano, comprei hoje Saiu um parceria meu aqui Como jogando Ah, achei a missão Deixa eu equipar tudo aqui Opa, as paradas Tem que upar Gostou bastante O jogo é bom O jogo é bacana Não, isso aqui não Jessel e Ser Pedrão Obrigado aí pelo Polo Opa, e aí Como é que tamo? Tudo certo? Só tem aqui em merda, mano Tide do pirra É, pigarrinha Pigarrinha? Por que pigarrinha? Reprovado! Ah, ok, mano É reprovado, nada Faz Caralho Esqueci que me toca Lá pro início Do mapa Tudo certo, irmão Tudo certinho Com vocês aí Como é que estão Tudo certo Hoje dei uma encarnada Que nem o Elias Hoje Jogando um joguinho Mais skin Boa pergunta Por que pigarrinha? Não entendi também Pois então Pois então, né Que letra que é o? Já tinha esquecido Opa, aí sim Liberei skin nova Passiva, velho O jogo é Enfiar a passiva no jogo Hoje é chamar, rapaz Não vai ter medo Para usar todas as habilidades E controlar o boneco Deixa ter passiva, caralho Se o jogo trabalhar Por que é melhor? Salve, salve, família Jesus chegou Então é a hora da agiotagem 9 99 999 Caralho Agiotagem é foda Passivo artilheiro Lança uma trilha de pólvora Que pode ser inflamada Que pode ser inflamada Por ataques E habilidades Tá Nem fudendo O que? Não, vai Eu vou só ler a descrição E vamos ver se tu vai saber qual é o nome da skill O senhor dos mortos colhe ossos de cadáveres próximos Aumentando sua armadura com cada cadáver consumido Ou seja, quanto mais vai matando, vai aumentando a defesa É, teoricamente que é assim Cara Qual o nome da skill? Qual o nome da skill? É Ah, não sei Agora tu vai dizer que é diabo mesmo Armadura de ossos Merda É que eu não tenho necro Tá ligado Mas isso é de necro Armadura de ossos, mano Muito bom, velho Isso é de necro Aí, parça Depois que tiver a oportunidade Jogo Katana Zero Vou dar uma olhada aqui, Lince Claro Katana Zero É muito bom Vou dar uma olhada depois, sim Ahn Aqui Cara, como é que eu faço pra trocar? Tancar Tá, mas como é que eu faço pra tirar a skill, tá ligado? Isso que eu não entendi Tipo, eu quero pegar essa skill E colocar na minha aba Katana Zero É muito bom Ó, mais um aí já falando Deve ser mesmo O jogo vai como? Curiosidade é só do hype do hype Só do rápido hype Tem que ser, né? Rápido hype Caralho, mano Como é que eu faço pra Colocar a skill Caraca, desse portal, mano? Hum, entendi Mais ou menos Entendi Entendeu? Naquelas Naquelas mesmo Ativo Hum Passivo Pular com granada É isso mesmo? Isso, cara vai dar um rolinho E tocar granada nos outros Beleza É o que falta, né? Ah, tá balanceado, né? Deixa eu ver como é que é essa skill aqui Tá balanceado Meio babaca, mas tudo bem Caralho Menos prezados As skill Por isso que o Brasil não vai pra frente Um pior que o outro Tá, mas vou ter que ficar com o menos pior Como desagitado, né? Ai, ai Reclado que as skills são babacas Mesmo que são tudo igual Deixa eu voltar na cidade Cara, até que tô droppando tudo Coisinha Coim Temos aqui Nada Tu Conseguiu terminar já? O que? Quero explorar Uma Uma dungeon ali Que eu achei Ó Podemos ir É naquele mapa lá que a gente tava? Isso Um pouquinho mais acima Já chego lá Muito bom Agora eu jogo Bomba E barris de E barris de explosivo agora Porra Falta mais nada agora Não tá mais nada Bombou tudo Hum, né? Eu vou upar Deixa eu ver Vou upar esse aqui Que eu tô upando bastante Do fogo Eu tô tocando tudo Nos caras agora Qual o mapa que tu tá? Eu voltei pra fazer missão Pra entregar as missões Agora eu tô acabando a outra E ficou pelo caminho Vai As F好的 Fugiu 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 A porta. Segura o porta. Vai fazendo as vendas, as compras. Já fiz tudo que tinha que fazer. Tô louco, mas tá com o cu virado pra lua, tá ficando os equipamentos perfeitos pro boneco, hein? Por enquanto só tô ligando pra arma, tá ligado? Tô só me fudendo. Eu não acho um... Uma porra de uma arma pra poder melhorar meu dano. O que é isso? É até tornado assim. Vou voltar pra entregar a missão e dar o vazário. Cidade, velho. Ele se travou, velho. Fui travado no... Como é que é o nome da cidade? Danetorp. Que isso? Vou fechar esse lá. Vou ver os itens aqui. Não pode... Sim. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Boa, meu querido. Vou entregar essa caralho agora. Quer dizer, vender esses porra desses itens. Que são inúteis. Quer dizer, onde é que tu tá, meu filho? Terras congeladas. Terras congeladas, lá em cima. Eu peguei o teu portal. Isso, drogadão. Bora. Filha Glacial 1. Se tem 1, é porque, né? Tem o 2, né, pelo menos. Deixa eu aproximar a tela. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa senhora. Que nervoso aqui. Ai, bruxo. Volta tu com essa verdadeira e brava aí, velho. Esquece mulher, velho. Vira viado. O que eu tenho que ver? Caralho. Sério, mano, eu acho que se tu pensasse em homem, se tu gostasse de homem, tu não ia falar tanto, velho, no assunto. Verdade. Pesadão. É só tu virou o Jonathan que tá jogando aqui comigo, cara. O cara era viado, até acabou a escola. Não via falar em mulher, velho. Caralho, hoje é casado, tem família. O cara virou gente. Vez em quando ele dá uma rateada. Vai aí com os travescão, só pra não esquecer como é que era a vida. Não precisa nem me perguntar como é que eu sei. Eu já te digo, eu vou junto com ele. É isso? Ah, tá lá no... Não, né? Não, né? Não, é que foi o segundo andar, essa porra. O que foi que a gente veio? Tá lá na porta. Não, 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 tá pra cá, foi. Tá pra cá, tá pra cá. Ali. Confia na... Tá aqui o 2. Tá com o F. Chegando. Pô, tem um baú aqui. É um mundo cruzado. É um mundo cruzado, mano. Ah, porra. Olha isso. Jesus Cristo, eu estou aqui. 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 Uma clave aqui. Você acha que eu tô vendo algum item nesse mapa, rapaz? É. Tô vendo nada, porra. Eu só tô vendo... Slow motion de bicho morrendo. E é dano subindo. Os bichos morrendo. Ah, pô, tá de louco. Aqui. Tá, agora. Agora, agora deu uma diminuída, não. Eu sofri mesmo. Ah, ah. Eu pergunto, eles mandam. Ô, Rodrigo, olha só minha skill. Olha só minha skill. Olha só minha skill. Ah, vai. Ah. O que? O que? O que? O que? Meu amigo. Minosa, mano. O cara pega uma âmpora, velho. E fica rodando no... Em volta do pescoço. É. Aqui tá o outro andar. Caralho, level 30, mano. Que isso? Não. Olha o livro que eu dropei. Livro do Belial. Meu amigo. É. Eu estou aqui. Livro do Belial. Justíssimo, né? Justo. Nunca vi esse nome na minha vida. Vou ficar nele, né? Ô, cacete. Ah, agora eu estou sem chave para abrir o baú, velho. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse. Consigo. Eita, porra. É louco, né, mano? O bruxo é doido pelo. Eu estou vendo a sua viagem. Muito louco. Fiquei pensando assim, né? A vida da criatura é o quê? É dar uma coçada na chavazca, velho. Você já entrou no bagulho? Ah. Aí, minha gana. Não, cata os bagulho de uma porra. Pegou no início. Ah, pegou não, seu safado. Não vem mentir para mim. Não. Estou aqui no início, eu falei. Ah, pera. A âncora atacou amanhã. Faço o mapa todo. Eu não... A âncora só vai, né? Meu Deus, aqui já está a saída do bagulho. Deixa eu pegar aqui a chavezinha. Quase três dias já, mano. Trapo. Quase, meu Deus. Falta pouco. Caraca, só dropa a bengala para mim, mano. Aí, complica, né? Peguei esse frasco aqui. É, peguei. É, não tem gente que listar. Falta porco, Dex. Falta porco. Eita. Olha lá, bolso do safador, mano. Hum? Sei lá, meu parceiro. Sei lá. Não me parece um lugar muito comum. Meu amigo, não vou pra ali, não. Agora não. Vou capar os barulho que tem pra cá. Ah, escondidinho. Como é que é? Mano, não quero ser chato, mas também não quero ser hipócrita. Eu falei pro Zou que bateu uma puta dor de cabeça do nada. O que realmente aconteceu. Então, boa noite. Capaz, mano. Mano, se não tá legal, vai descansar, tá ligado? Nem descenta, mano. Tamo junto. Caraca. Olha a âncora, só. Olha a âncora. Vai como? Muito legal isso aqui, velho. Ah, mano, não te estressa, velho. Eu sei que tu cola aí, mano. Eu sei que tu cola aí. Fortalece, fica de olho pra mim. Nem estressa, mano. Não estressa. Tamo junto, bagarai, meu querido. Tua palavra é lei. Tu... Não fiz nada, pai. Hum? Agora foi? E aí, amigo, tem um pentagrama gigante aqui, velho. Eita, demônio. Calma, filho. Calma. Já apareceu o satangosto e já... Eita, é a morte. Caraca. Eita, demônio. É o demônio. Ai, 59k, velho. Que isso? Vai falecer, demônio. Que isso? Que isso? Não vai acontecer nada, né? Isso é só animação. Caralho, mano. Porra, mano. Magou, cara. Tô indo aí, velho. Calma, calma. Não, mano. Não é possível. Não é... Já tô chegando, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Meu Deus, pra onde é que vai eu botar a parte do mapa? E aí, Nimby? Vota... Reset... Como assim? Não entendi. Tô apertando o ESC. Tá... Tô chegando aí, caralho. Tô nem apertando o ESC. O que é? Tô me tirando, porra. Aguarda que o pai tá chegando. Cheguei, caralho. Deixa eu... Só subir reto nessa caralho aqui, que a gente chega lá. Aí, cheguei. Caralho, cadê tu? Minha nem f***dendo, porque tem que enfrentar ele de novo. Meu, ele tá ali na segunda forma. Cadê tu? Eita, tá aí. Tira, você te reaça antes do mim. Calma, calma, calma. Deixa, deixa. Deixa. E lá? Mano, eu não tenho nem esqueleto, velho. Eu preciso dos meus esqueletos, velho. Caralho, não tem corpo aqui pra poder pegar os esqueletos? F***dão. Meu Deus do céu. Viu? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu botar um... Botar um... Vou abrir brilhando. Normal, né, crauzinho? Tá, sempre brilhando. Bora. Bora? Vai. Vem, já. Bora. Ah, porra, que isso? Que isso? Aí, aí, desbugou, desbugou, desbugou. Tinha que tocar na foice. Eita. Sobe aqui, velho. Pegar esse bagulho. Eita, mimique. Isso. Aí. Caralho. Tinha que só tocar na foice, o nimby. Aí. Tem coisa aqui pra cima aqui, ó. Calma aí, deixa eu gravar um do caos aqui. Tá dando boa noite. Caralho, de novo? Tô com um gônia e meu céu tá descarregando. Então, vou estudar. Ah, é uma boa, guria? Estudar mesmo, ficar inteligente. De burro, já chegaram. Caralho. Cara, vê se tu consegue subir aí. Eu não consigo. O que tu quer fazer, mano? Tem os baús aqui em cima. Ah, onde tu tá havendo baú? Caralho, no trono, mano. Tem dois baús. Pra mim não aparece nada. Pra mim não aparece nada. Brabo demais. Caralho, boa então, mano. Entendi. Então pega o bagulho aqui, vamos embora, então. Vamos embora. Ah, entendi. Enfim. Eita. Caralho, outra cidade. Aqui já, mano. É verdade. Caralho, chegamos nos indianos aqui, velho. Nos árabes, então. Chegamos na Índia. Amor próprio é tudo na vida de qualquer um. É, tem que concordar contigo. Tem o de concordar. Nem fodendo. Hum? Como assim, jogo? O que vai? A quest do cara aqui é matar o safador. É o urbe pack do pé. Não, o que é isso? As promiscuidades aqui. O que é isso? Tá louco? Ah, mano. Agora eu buguei, velho. Como é que procede com essa caralho agora? Também não sei. O cara dá a missão que a gente já fez o bagulho. Entendendo. Aí, cachaça braba, né? Caralho, cara. Ó, o Nimb aqui, ele falou. Recomendo ficar fazendo as quests, não. Por que, Nimb? Vai dar mais merda como já deu nessa aí, já? Não faz sentido o cara sair rushando tudo e matar mob. Vai ver que tu gosta. E aí, a menina.